Muito bem, nós estamos aqui nessa tarde muito agradável, fazendo parte do Hibnobis New York. E aqui eu estou com Adolfo e com o Mário. Então olha só, eu acho que seria interessante que de repente vocês se apresentassem e para que as pessoas aqui do nosso podcast e também para as pessoas que estiverem assistindo só que entenderem um pouquinho mais quem é o Adolfo e quem é o Mário. Vamos a isso. O Adolfo é um rapaz de 38 anos, que há uns anos atrás, há quase 20 anos atrás, entrou num dilema num dilema de vida de quem sou eu, o que é que eu estou para aqui a fazer e porque é que eu tenho tudo para ser feliz e não sou feliz. Entretanto, havia aqueles anúncios da Coca-Cola, não sei se se lembra aquele anúncio da Coca-Cola que dizia estás aqui para ser feliz e eu pensei que aquele anúncio estava dito para mim. E eu pensei, bem, eu estou aqui a sofrer uma psicose, não é? Eu se calhar não estou bem, mas aquele anúncio estava escrito para mim, aquele placar é para mim. E partiu numa busca. Veio ter um livro comigo que se chamava Hipnose. Eu disse, quis descobrir o que é que é isto, o que é hipnose, como é que eu posso saber mais sobre a mim mesmo. E pronto, e cá estamos hoje, não é? A partir de cursos, autodidata, eu sou professor, a minha formação académica, eu sou na área da docência, do medicino, adoro ser professor, gosto muito, as minhas primeiras cobaias foram os meus alunos, não é? Mas efetivamente descobri que esta coisinha que nós somos aqui ou em todo o corpo, não é? Tem muito mais do que aquilo que me tinham dito quando eu era criança. E eu era muito mais do que aquilo que me tinham dito quando eu era. E cá estamos hoje. Muito bom, muito bom. Essa ideia do ato professoral de compartilhar e ao mesmo tempo aprender, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo professor, se não está aberto para aprender, não é um bom professor, em minha opinião. Boa reflexão. Bem, Fábio, então o que é que eu posso dizer do meu percurso de hipnose? Eu acho que é interessante hoje olhar para trás na minha vida e ver como é que uma área onde eu hoje realmente consigo ter bons resultados na minha vida, claramente foi a área onde eu fiz tanto esparato, tanta coisa realmente absurda, que eu ajo olhando para trás na reflexão da vontade de rir. Aquilo que me fez ir ter a área da hipnose foi os relacionamentos amorosos, portanto, ou seja, eu era daquele tipo de pessoas que efetivamente arranjava sempre uma maneira de estragar tudo, qualquer relação, qualquer encontro que tivesse, ou seja, a minha capacidade de comunicar era realmente bastante limitada. E então um dia realmente percebi e achei que tinha que fazer alguma coisa pela minha vida, pronto. E então naquela senda de conseguir aprender a comunicar, a ser eventualmente mais persuasivo, mais carismático, ter uma outra maneira de ser e de estar, doa mais que nosso. Portanto, foi daqueles momentos de paixão em que vai-se por aí fora aprender e nunca se para mais. Depois a partir daí foram formações, foram com vários especialistas e depois foi então começar o trabalho. Que depois acabou por transformar-se em prática clínica, portanto, ou seja, no dia a dia acaba por estar na prática clínica e aqui com o adoro temos uma escala de formação e por além dessa escala de formação, chamada dualvoice.hypnosis.pt ou .com, também temos duas versões, portuguesa e inglês. E temos também algo chamado audios.hypnosis.com e audiostore.hypnosis.com, portanto, que é a nossa parte de loja digital de produtos eventualmente, então estamos aqui unidos nesta senda. Olha que bacana. Os dois estão fazendo uma apresentação e que traz essa ideia do dualvoice aqui para o hipnobis. O hipnobis é uma conferência voltada ao universo e o aspecto mais de negócio da hipnose. Mas também tem várias vertentes que vão um pouquinho mais ali, lá do lado clínico, lado também até, eu diria até um pouco mais de entretenimento. Mas a questão central é o seguinte, quando nós entramos na hipnose, cada um, como cada que vocês colocaram, traz alguma coisa que foi o trigger, foi lá e o relacionamento amoroso, a questão dessa alta descoberta, aliado ao fato de ensinar e tentar trazer isso. Mas quando vocês começaram na hipnose, então por exemplo, você foi lá e falou, vou começar agora a hipnotizar. Como é que faz essa experiência para você no início? O que é que aconteceu, que você relembra agora, nesse momento, que você pudesse, que você poderia falar, não, isso aqui foi algo que aconteceu no início? Eu acho que uma das coisas engraçadas no meu caminho, e acho que o adulto vai também de alguma forma vir ao encontro por motivos e caminhos diferentes, mas que se convergiu em dar altura, foi que quando eu comecei realmente essa caminhada de tentar comunicar melhor, eu comecei realmente a aprender com alguns especialistas, em mente pessoal, maneiras de comunicar, formas eventualmente mais persuasivas de fazer as coisas, e eu não sabia que estava a aprender hipnose, eu não sabia que estava a aprender hipnose, ou seja, muitos dos jeitos, da maneira de falar, o corpo, todo aquele envolvimento energético, eu estava a aprender e foi uma altura da minha vida em que eu, de facto, me dediquei aquilo a fundo a aprender com todos os detalhes, toda essa complexidade. E depois, um dia, quando eu decido, às vezes luz na minha cabeça, ok, isto se calhar é hipnose, e quando eu vou aprender hipnose, é a minha grande surpresa quando eu percebo para aí, eu sei fazer isto tudo, eu já sei fazer isto tudo, ou seja, fui ao contrário, ou seja, eu costumo dizer que se calhar eu, e provavelmente o adulto também, nós chegamos à hipnose ao contrário, ou seja, chegamos à hipnose sendo o primeiro hipnotizador, antes de aprender hipnose. Ah sim. Daí que a nossa divisão vai um bocadinho, não sei se queres completar. Sim, eu, vindo da área do ensino, eu trabalhava com muitos alunos, no Estado, em termos públicos, mas também no privado, e no privado, uma das coisas que muitos colegas sempre me diziam é que eu tinha uma facilidade muito grande de manobrar a cabeça dos pais, pronto, muitas vezes, hoje em dia diz-se que tem de se trabalhar muito os pais do que propriamente mais os alunos. E eu, mas aquilo era intuitivo, era natural para mim. Quando eu vim a aprender hipnose, descobri que, efetivamente, o que eu estava a utilizar eram padrões linguísticos da linguagem, da comunicação, e era por isso que eu tinha tão bons resultados. Uma mãe entrava extremamente irritada porque tinha acontecido isto com o filho e ela saía lá abraçar-me no final da sala. Lembro que, pronto, não estou aqui a advogar, mas houve uma altura que eu fiquei um bocadinho chateado com um aluno e puxei-lhe assim um bocadinho o ombro, o pai, já me ia fazer sei lá o quanto, o quê, fizemos uma reunião com a direção e tudo, e o pai saiu no final a abraçar-me a dizer obrigado, e eu, quer dizer, eu não compreendia porquê que isso tinha acontecido. Não estou aqui a dizer que eu tinha grandes dotes, não, mas eu vinha a perceber que, afinal, era a arte da hipnose já a funcionar sem eu saber que aquilo era hipnose, efetivamente. E o que nos encanta e que nos aproximou na hipnose foi o circuito hipnose, não é? Foi uma fase inicial, foi uma hipnose ruim, nós queríamos aprender a fazer as coisas sem um fio, sem uma corda, sem uma rede de segurança, e queríamos hipnotizar as pessoas em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer altura, falhamos 80 a 90% das vezes, mas foi esse falhar, foi esse errar, foi essa vontade de querer aprender que nos fez estar no campo e realmente dizer, bem, vamos fazer isto funcionar, e foi fantástico, tem sido uma jornada fantástica. Veja só, veja só. E você sabe que eu tenho uma ideia, nesse bate-papo aqui, eu acho que é interessante também dizer o seguinte, eu tenho uma ideia com relação à hipnose que basicamente é o seguinte, eu não vejo a hipnose como algo diferente, seja na hora da aplicação dela na clínica, como na aplicação dela na rua, ou no palco, ou no entretenimento, e por que eu não vejo? Porque eu acho que a hipnose, ela pode ser diferenciada em vários livros, você pode considerar a hipnose o seguinte, a hipnose como uma ferramenta, um processo, ela está em uma camada, ou a hipnose como aquele conceito que a pessoa tem, normalmente é o mito, o mito está no conceito, não está lá naquela técnica. É porque às vezes a pessoa não conhece a hipnose, não porque ela não conhece a técnica, então não conhece a hipnose como um conceito geral, ela tem um preconceito com a hipnose. Depois que foram fazer street hipnosis, o que era o principal ali? Venceu o preconceito? O que era? Nós quando, nós queríamos testar, queríamos testar resultados, foi isso exatamente que nos fez levar a essas cruzadas, lembro-me, de todas as alturas fazemos viagens de comboio para algumas cidades mais longe do Porto, para podermos estar à vontade para testar. E estávamos lá a tentar pôr braços rígidos e instalar substões e tudo isso, mas ainda assim, e embora nós estivéssemos a praticar algumas mecânicas conhecidas no street hipnosis, a verdade é que nós estamos bastante de acordo com essa ideia, Fábio, que é a ideia de que a hipnose pôr a nós, e é isso que nós procuramos estabelecer na nossa metodologia, a hipnose é uma extensão da comunicação, ou seja, nós consideramos que tudo é hipnose. Nós estávamos hoje de manhã a falar num conceito que é o Jackie Chan Hypnosis, ou seja, o Jackie Chan quando fazia aquelas lutazinhas nos filmes, ele aproveitava tudo, as cadeiras, uma mesa, qualquer coisa para... Tudo é parte do... Tudo faz parte, e nós nunca gostamos daquela ideia compartimentada, ah, a hipnose é pressão, é isso, a hipnose é questionária, mas aquilo, nós queremos a hipnose que funcione, a comunicar dessa maneira. Então, nós desenvolvemos um sistema que se chama, portanto, que tem 11 passos, que é aquilo que nós chamamos de escoleta hipnótico, que em si não tem nada de diferente, ou seja, de podermos dizer, ou melhor, não tem e tem, ou seja, não estamos a advogar que aqueles passos são a última magia em termos da hipnose, agora são passos que refletem a nossa maneira de pensar nas coisas, onde nós muitas vezes não vemos uma diferença formal entre aquilo que é um trans ou aquilo que é estar num estado, digamos, nós muitas vezes nem gostamos de tirar as pessoas de transe, porque se calhar esse transe que estivemos a construir, porque é que vamos acordar, então, porque é que se chama um acordar quando na realidade a pessoa não esteve a dormir e depois também nós não queremos que destrua aquele transe, então porquê um acordar? E nós começamos, eventualmente, a detalhar as coisas de uma maneira diferente, a arrumar o nosso racismo para que, essencialmente, fosse um sistema de comunicação, a arte de uma comunicação eficaz que só ajude a que funcione, e sem grandes regras, ou seja, nós estamos também com aquela ideia de regras compartimentais. Ah, que interessante. E agora vou fazer uma pergunta para vocês, assim, com relação a essa questão dos áudios e dual voice. Eu acho que, no início da nossa conversa, quando vocês trazem esse termo, talvez a nossa audiência comece a ficar interessada em entender o que é isso, o que é o dual voice? O dual voice eu vou deixar para ti, posso falar um bocadinho dos áudios, porque é o nosso bebê, o nosso bebê foi para aí quando começou. Os áudios de hipnose, costumamos dizer que é o alimento para o cérebro. Nós todos nós sabemos que nós queremos ter um corpo genido, se queremos ter os abdominais que temos que fazer pranchas, mas tem que fazer, não é? Porque se não fizer, nada acontece, certo? Portanto, é a ação. Agora, nós sabemos o que é que precisamos de fazer para termos o corpo saudável definido, mas é a nossa mente, não é? É o nosso cérebro. Nós deixamos constantemente, no dia a dia, está constantemente a ser invadida por vírus, por informação das notícias, nos familiares, tudo e mais alguma coisa. Então, nós queremos dotar e dar às pessoas um alimento saudável para o cérebro. E o alimento saudável é, efetivamente, produtos digitais que nós temos, que podem ser vídeos, podem ser áudios, para que... condicionar de uma forma positiva a mente das pessoas, diariamente, fazer umas certas rotinas e disciplinas diariamente feitas, no curso de 90 dias, 6 meses, é que transforma, de certa maneira, a dinâmica cerebral. E isso está nos nossos produtos, nós conseguimos testar isso, porque todos os produtos que nós estamos a vender são testados em pessoas reais antes de serem comercializados, estão a ser desenvolvidos ainda agora e a testar para ver se nós conseguimos atingir, não vamos dizer, olha, 100% eficaz, não, não há, acho que não há nada 100% eficaz, mas é possível, efetivamente, ter um nível de mais ou menos de perfeição de dizer que, ok, a pessoa, se ouvir isto diariamente durante um certo período de tempo, consegue extrair o melhor da vida, consegue dissolver medos, consegue quebrar estados. Também lembro-me num áudio que até foi gravado por Tia de Cordas, o Acaba com a Tristeza, um áudio que nós, ao introduzirmos isso até em processos terapêuticos, sortiu um efeito fantástico, tínhamos até um problema que as pessoas deixaram de vir à terapia, porque já estava a funcionar tão bem o áudio. Mas a questão, o propósito é mesmo o alimento saudável para o cérebro, o alimento saudável para a mente, para realmente deixar-nos estar condicionados pela, e aqui falo como educador e professor, pelos condicionamentos que somos submetidos até aos 7 anos de idade, não é? É verdade. O que é que é a riqueza? O dinheiro é mau, o dinheiro é o diabo, não é? E essas, eu estou a falar o exemplo do dinheiro económico, mas isso é expandeçível para tantas outras coisas, mas que é condicionado por quê? Por causa da educação, por causa da... Todas as suas limitações que não são impostas através de crenças, não é? Tudo, tudo, tudo. Eu não fui lá estar, não... Muitas vezes falamos dos nossos pais, eu vejo pelos meus pais, a minha questão financeira foi muito importante resolver isso na minha vida, porque na realidade os meus pais, uma família média, mediana, nunca nos faltou nada, nunca fui dormir para um banco de jardim, mas a verdade é que nunca subiram para além daquilo, não é? Então eu cheguei a um determinado patamar da vida e foi isso que me queres fazer saltar um pouco mais, cheguei a um determinado patamar da vida e dizia assim, ok, eu estou bem, está tudo bem, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu quero mais e não consigo. Há uma parte de mim que quero mais, outra parte que está a me puxar para baixo. Eu quis perceber o que é que me estava a puxar para baixo e agora temos uma senda e uma jornada para conseguir o máximo de pessoas possíveis servi-las para que elas também consigam dar a volta por cima. Bom, muito interessante. Essa é a missão. E isso é através da plataforma do Dual Voice? Não, isso é através da plataforma AudioStore. AudioStore. Sim, aliás, só aproveitando assim, o AudioVoice, quando se fala em AudioVoice, Autos de Hipnose, Autos de Hipnose. E aí é o website que se fala, é a plataforma. Exatamente. Eu posso explicar essa parte e depois fazer a ligação com o Dual Voice, ou seja, todos esses áudios que nós desenvolvemos, até para fundo, são áudios de hipnose, que têm algumas componentes especiais, que depois utilizam a nossa tecnologia Dual Voice, que eu vou já falar em seguida. Mas, acima de tudo, nós organizamos isso numa loja em português, que se chama www.audiosdehipnose.com e, portanto, é aí que as pessoas podem fazer o download de alguns áudios. Nós temos lá, neste momento, alguns produtos iniciais da mostra, temos bastantes a sair do estúdio agora, portanto, que nós estivemos a fazer o lançamento do meu website, portanto, é aí que as pessoas podem ir online e descarregar, através de uma loja de comércio eletrónico, obviamente, esses próprios áudios, diretamente para o seu telemóvel ou computador. Temos também uma loja, se alguém preferir produtos em inglês, portanto, pode ser www.audiosdehipnose.com, portanto, é a nossa loja em inglês. Portanto, isso são as nossas lojas digitais. Agora, tudo isso vai ao encontro, e mesmo esses produtos, são desenvolvidos também com a tecnologia de dual voice hypnosis, que é aquilo que dá o nome à nossa escola de formação e que tem a ver muito com o nosso trabalho. Então, o que é que é o dual voice hypnosis? O dual voice hypnosis surgiu de uma situação engraçada que aconteceu uma vez numa palestra, onde nós estávamos há uns anos atrás, e então, de repente, alguém, naquele momento, nos pediu uma intervenção porque estava com medo de uma cirurgia. Então, naquele momento, nós olhamos um produto, trabalhas tu? Trabalho eu? Quem vai trabalhar com isto? E, de repente, olhamos um para o outro e vamos trabalhar os dois. Então, naquele momento, surgiu algo espontâneo que nós nunca deixamos aquilo sair do nosso coração. Ou seja, nós tratamos os dois ao mesmo tempo com a pessoa. E, em alguns momentos, com uma conversação em simultâneo. Só que o dual voice hypnosis começou por essa ideia, mas, de repente, evoluiu para muito mais. Ou seja, é evidente que o dual voice hypnosis trata-se de momentos em que existe uma voz simultânea, outros momentos que não, mas tudo isso depois foi condicionado num sistema onde, basicamente, esse sistema permite organizar toda uma sessão de hipnose em segmentos dual voice, em que se pode, por exemplo, trabalhar dois hipnotizadores com uma pessoa. Mas, acima de tudo, tudo isso é muito mais do que falar ao mesmo tempo. Ou seja, tem uma sequência, tem uma lógica, e tem depois o miolo de tudo isso, da intervenção. Tem aquilo que nós chamamos de samples, ou seja, um conjunto de vários samples que nós desenvolvemos, que são pequenos segmentos para serem utilizados daquela maneira que estão testados, de facto, para obter resultados ótimos a nível da qualidade de trans e a nível da profundidade até de trans. Isso deu um nome à nossa escola, mas nós, na nossa escola, temos um protocolo específico para o dual voice hypnosis, que é onde ensinamos isso, mas depois também temos as certificações em hipnose, outro tipo de cursos, eventualmente, que fazem para quem quer começar a aprender de hipnose. Só que você acabou por cunhar também o nosso. Bom, é muito interessante essa plataforma. O que é que eu quero uma coisa com vocês, em relação a alguns dos profissionais que trabalham aqui nos Estados Unidos, que fazem uso num ambiente de hipnoterapia, num ambiente clínico, que é usado dentro do contexto clínico, que é justamente o seguinte. Vou dar um exemplo, não sei como é, em Portugal, mas lá no Brasil, é típico no Brasil, um consultório odontológico, onde você vai ter o dentista, a cadeira, o paciente, e o dentista vai fazer todo o procedimento ali durante o período daquela consulta, se ele estiver atuando sobre o paciente ali na cadeira, com o paciente ali na cadeira. Esse exemplo que eu quero dar é o seguinte, se eu trago isso nos Estados Unidos, isso é a mesma coisa, a diferença é que nos Estados Unidos, por uma questão até de buscar escalar esse negócio, um dentista normalmente o que ele vai buscar é, ele vai tentar escalar o tempo dele, e poder trabalhar naquele mesmo tempo em várias cadeiras. Então, num consultório onde um dentista no Brasil vai ter uma só cadeira, aqui provavelmente vai ter, vou dar um exemplo, talvez três cadeiras. Então, o dentista vai fazer uso de assistentes dentais para poder ir trabalhando os momentos de transição. Então, ele vai trabalhar aqui, deixa um assistente dental, depois ele passa para a segunda cadeira, passa para a terceira cadeira, e volta para dar continuidade no procedimento que ele está fazendo. Então, nesse sentido, o que está acontecendo aqui, ele está usando o mesmo período de uma hora, talvez, que ele poderia ter dedicado a um só paciente, mas atua no em três. Esse mesmo conceito é aplicado também no ambiente de hipnoterapia. Então, por exemplo, vários profissionais de hipnoterapia, eles fazem o seguinte, eles fazem gravações de induções ou sugestões, e essas gravações são mais ou menos agnósticas, e o que eles normalmente criam é um mecanismo onde ele pode ter a pessoa ou várias pessoas, então, se ele tiver ali duas, três pessoas trabalhando ao mesmo tempo, ele vai atender no processo de indução, ele vai usar uma indução, talvez, padrão, mas no primeiro momento ele está falando com a pessoa, frente a frente, e daí a pouco ele coloca ali um fone de ouvido na pessoa, e aquilo ali é o momento onde ele, naturalmente, através do que ele vai falando com a pessoa, e já passa para o microfone. Ao invés dele colocar aquele fone de ouvido, faz a indução, faz a parte do pre-talk, indução, e depois colocar ali um fone de ouvido, ele já coloca um fone de ouvido desde o início, ele fala assim, olha, é uma questão de ruído e tal, um isolador de ruído, e eu falo aí o microfone. Então, o hipnoterapia está falando no microfone, ele está aqui do meu lado, esse é o meu paciente, ele está com um fone de ouvido, nós estamos aqui interagindo, você está me escutando, estou falando direto contigo, e ao mesmo tempo, então, agora eu faço todo o pre-talk, eu faço toda a parte de indução, deepener e tal, mas em algum momento, eu vou fazer algum deepener, e eu não necessariamente preciso estar presente na sala, então eu vou para uma outra sala, e aí você continua com aquele áudio pré-gravado. Então, existem variações, como por exemplo, alguns profissionais, eles inclusive ficam em uma sala de comando, e aí eles têm várias salas. É um pouco frio, talvez, você pode pensar, mas, se você analisar, é a tecnologia atual, porque hoje a gente já usa muito Zoom, Skype, existe muita hipnoterapia sendo feita através do contexto virtual, mas é muito interessante, ou seja, até a ideia do que vocês estão falando, de diferentes tipos de áudio, também da tecnologia, da plataforma, do tempo, que é algo que talvez, meio que ressoa com essa realidade de negócio, que está sendo explorada agora pelos hipnoterapeutas, tem alguns profissionais que já meio que usam isso há bastante tempo, eu vejo como algo ainda embrionário, não é algo macio, mas eu já vejo isso no contexto, por exemplo, de odontológico, que isso já é algo natural. Obviamente que não é por um, por um, a gente vai estar trabalhando no mental, ele vai estar trabalhando ali, já, mas é um paralelo, para poder fazer. O que vocês acham dessa ideia, de repente, da hipnose, está entrando num aspecto da hipnose, é só um pouco, ao que é essa questão do áudio, da tecnologia. A nossa visão da hipnose, muitas vezes, há muitas definições, se nós temos aqui 15 profissionais da hipnose, e perguntar a cada um, o que é hipnose para cada um, e iríamos ter 15 respostas diferentes, ou então iríamos ter quase 90% de respostas iguais, mas para nós, a hipnose é uma forma de comunicar extremamente eficaz, é isso que nós vivemos em todas as palestras, é isso que fizemos aqui, a pernose, a hipnose é isto, é uma forma de comunicar extremamente eficaz, porque comunica para aquela parte da mente, que é a parte que nós chamamos de mente automática, que é o que está a regular agora, o portanto já dos olhos, tudo isso que está a acontecer, automaticamente. Agora, no que diz respeito a isso, eu acho que, o que nós achamos, a hipnose, é transversal a todas as áreas, não é só, por exemplo, nós vindo de Portugal, levamos, mas tanto a hipnose para o cenário clínico, hoje em dia, acho que, até pouca publicidade é necessária a ser feita, quando alguém se diz à hipnose, ah, eu tenho este problema, precisava de resolver, para nós não é só isso, pode ser utilizada na educação, como posso dizer que, vimos numa palestra do Fábio, que foi excelente, que falou, no uso da hipnose na educação, portanto, que é fantástico esse uso, pode ser utilizada em cenários relacionamentos, não é? Pode ser utilizada em cenários, em todo lado, porque se é comunicar, a PNL diz-nos que nós não podemos não comunicar, estamos sempre constantemente a comunicar, é tão porque não comunicar de uma forma eficaz, que produz resultados, porque se vamos falar, ao menos que falemos alguma coisa que faça que haja com o que o sol dá, ao resultado. E só complementando essa ideia, pronto, eu acho que essa possibilidade de automação, basicamente estamos a falar aqui de sistema de automação, acho que nos próximos anos pode surgir aí muita, muita entrada de tecnologia na nossa indústria, portanto, e acho que perfeitamente em alguns momentos. Pessoalmente, a minha opinião, é que existe um momento em que tem que haver ali alguma pequena personalização, até porque muitas vezes eu acho que a pessoa aprecia ali um momento em que está ali um outro ser humano a absorver aquela ideia. Agora, se tudo for enquadrado num meta-contexto, em que a pessoa até pode, por exemplo, ser preparada antes de chegar ao consultório já com alguma coisa, quando chega a haver ali um momento em que realmente o terapeuta dispensa algum tempo para humanizar a sessão, mas sim, de facto, em alguns momentos, é verdade que em muitas situações nós vamos buscar pequenas peças e pequenos legos hipnóticos, digamos assim, e às vezes em algum momento isso torna-se até repetitivo. Se isso pudesse ser através de um sistema computarizado, poder falar um pouco e depois ligar um áudio e fazer uma outra coisa diferente, acho que seria ótimo, e mesmo acho que a nossa tecnologia e a maneira que estamos a adaptar-se também vai nesse sentido. Depois, é só a questão aqui de alguma imaginação de tecnologia informática e de software para conseguir coordenar tudo isso, que não será tanto a nossa área, mas acredito que como programador informático em algum momento podemos fazer aqui uma plataforma autoridade. Você sabe que eu venho de uma conferência no final de semana onde apresentei lá duas tracks diferentes. Um track alinhado com a questão da hipnose educacional, que é o sistema que é o pessoal relacionado, e um outro da questão da automação para o Ritmotherapy Office, que seria o... você vai ter a possibilidade de fazer automações e se essas tarefas você pode duplicar aquilo que você já faz. Economia de custos. Mas uma coisa interessante é que nessas palestras todas que aconteceram lá, uma delas foi justamente um dos profissionais que eu tive bastante tempo de estrada e que faz o envio. Ele está baseado em Chicago e ele faz uso dessa tecnologia. E ele faz uso numa certa maestria que a coisa realmente é muito interessante. E eu levo bastante anos aperfeiçoando isso. Eu estou falando de tecnologia em hipnose também, e aí já saindo do ambiente clínico e indo um pouquinho para a parte de entretenimento. No capítulo do NGH que eu presido lá em Dallas, eu recebi um hipnotista de palco, se você preferir chamar assim, mas ele é um... ele é um entertainer, que a gente fala aqui nos Estados Unidos. Então, ele faz uso da hipnose principalmente no contexto de shows para escolas. Então, na verdade, os high schools, onde eu faço também o corporativo, mas a grande maioria é a universidade de escolas. E o que acontece é que nos colleges, nos high schools, quando ele faz as apresentações, ao longo do tempo, ele começou a observar que era mais do mesmo. Então, ele dizia o seguinte, olha, para a nossa audiência quando ele estava fazendo a exposição dele, ele dizia o seguinte, eu comecei a observar que eu poderia usar certos tipos de recursos tecnológicos para poder fazer um negócio diferente. Ele criou um show de diagnóstico que é basicamente o seguinte, ele tem a plateia toda, não uma parte dela, toda a plateia interagindo com ele. Então, ele usa um... Sabe quando você tem aqueles programas de auditório onde você tem um device para você? para você poder votar, dar resposta. Então, ele cria um cenário, cria uma situação e ele traz de volta para a audiência e aí eles voltam mais ou menos a ação, resultado, o próximo passo e vai interagindo. E aí, dependendo das reações, um determinado grupo passa a entrar na hipnose, ele faz... Quer dizer... É quase interativo? É bastante interativo. E aí ele não deixa parte da audiência passiva, ela está completamente enganjada e aí diminui inclusive o trabalho dele de ter que fazer todo mundo rir ou todo mundo estar ativamente enganjado. Porque aí ele já cria os outros... E aí outra coisa que ele dizia é o seguinte, principalmente nesse universo de high school, todo mundo está usando o seu smartphone. Não tem um aluno ali que não vai ter o smartphone. e a maneira de ele fazer publicidade no trabalho dele também é imediata. Porque assim, eles já estão todos enganjados, já estão com o seu smartphone e ao mesmo tempo eles já vão textando fórum, entrando no Instagram, no Facebook, no Snapchat, tudo mais. É interessante, né? É, sem dúvida. Como é que vocês pensam fazer a divulgação desse trabalho aqui nos Estados Unidos? Eu vejo que você já tem algum tempo fazendo a entrada nesse mercado aqui. No Brasil, eu não sei se vocês tiveram ainda a possibilidade. Não, não tivemos um convite. Nós efetivamente estamos agora nestes últimos tempos, também tivemos o ano passado no Hipnotots em Las Vegas. Vamos estar agora no final do ano também em Londres. Na conferência UK Hypnosis Convention. A ideia é começar a passar a mensagem o máximo possível. Mas é evidente que também estamos neste momento a estabelecer algum tipo de protocolos e estamos obviamente também atentos àquilo que existe em conhecer profissionais porque é para isto que estes eventos também servem não só para apresentar a nossa mensagem mas para criar pontos e conhecer pessoas que estão sintonizadas com a mesma mecânica. Portanto, a ideia é essa, é estabelecer alguns protocolos, parcerias, inclusive organizar alguns treinos nos nossos treinamentos e informações também aqui nos Estados Unidos que sejam focadas também no nosso trabalho. E no fundo, isso está a acontecer e também estamos a procurar fazer isso em Europeu. Aprenda também em Portugal, obviamente procurar fazer essa promoção e é por isso que temos que seguir o caminho porque estamos realmente bastante entusiasmados com aquilo que podemos partilhar. O mercado é gigante, não é? O mercado é gigante. Você sabe que o Brasil, eu não sei os números do Brasil, eu sei os números aqui dos Estados Unidos, se a gente pegar os números do mercado de mental health e aí se nós entrarmos no nicho de software para mental health, aplicações, red space, aplicações onde congregam, por exemplo, interações, gamification, audio e tudo mais, nós estamos falando aí de um universo de quase meio bilhão de dólares. Então, é um universo muito grande e uma tendência de crescimento muito grande também. Eu acho que para 2023 a taxa de crescimento é de 4,5%. Eu falo esses números porque eu estava bastante envolvido nisso porque com o Intenocast a ideia é tentar, é um podcast, mas a ideia também é trazer conteúdo adicional para o nosso para o nosso para o nosso para o nosso audiência. Então, estou explorando um pouco desse universo e fazendo essa pesquisa me chamou muita atenção a esses números. Ou seja, aqui nos Estados Unidos se nós observarmos a possibilidade de entrada da hipnose em várias áreas de vários nichos é muito grande. No Brasil, atualmente, nós percebemos um crescimento muito grande da hipnose. Eu venho acompanhando da nossa audiência em Portugal também que existe um crescimento que é bastante em inglês eu falo estéreo, bastante forte. Eu tenho percebido também até para as pessoas que são também da nossa audiência em países de língua portuguesa que estão por uma África, até mesmo África, que pelos feedbacks, pelas interações que nós temos tido, existe uma demanda por hipnose crescente. Então, eu fico pensando se vocês, como já têm português, já têm inglês, estão pensando de repente também em algum momento expandir-se para o espanhol. Qual que é a visão de vocês para o futuro? Espanhol, japonês, chinês, nós queremos chegar ao mundo. Nós queremos chegar ao mundo. Isso não há dúvida nenhuma. Eu sou indigno que vocês estão buscando parceiros também em outros idiomas para poder levar essa mensagem. Nós temos a língua universal, que é o inglês, e o inglês chega a toda a parte do mundo. É óbvio. Agora, sabemos exatamente que há culturas, há países que sentem-se muito mais. Por exemplo, eu falo de Itália, Itália, eu recordo porque eu também fiz muitos serviços de freelancer, de trator, e os atelhanos, não, não querem o italiano, não querem o inglês, nem nada, é italiano, italiano, não pode ser alguém que capesca qualquer parola. Portanto, aí teremos que, efetivamente, ajustar os nossos produtos para esse mercado. E se nós queremos chegar ao mundo todo, mas isso passo a passo. Não pode ser tudo de uma vez, claro, neste momento estamos mais focados no português e inglês, até por uma questão também natural. Mas respondendo, concretamente, sim, mercado espanhol, mercado italiano, mercado francês, mercado japonês, chinês, mandarin, seja o que for. Uma pergunta interessante, e aqui, nessa conversa, eu queria entender uma coisa de vocês, que é uma questão meio pessoal. Ah, vontade. Por isso que eu, nesse bate-papo, é o seguinte, quando você, por exemplo, vê hipnose, e quando você, por exemplo, assiste um show de hipnose, principalmente quando é um show voltado para o aspecto de entretenimento, como aquele tipo do uso da hipnose ressoa em você, sendo você, por exemplo, um embaixador de hipnose, focado com produtos relacionados à área, envolvido na indústria? ou, por exemplo, quando você vê alguém falando sobre algum protocolo de hipnose, como, por exemplo, protocolos para emagrecimento, ou protocolos relacionados, por exemplo, a determinado tipo de solução de problemas específicos. Como é que essa exploração de nichos dentro da hipnose se converte, desde a sua perspectiva pessoal, em algo que elicia, talvez, em você algum tipo de reação? Existe algum tipo de tendência do Mário com relação à hipnose? Existe alguma coisa que mais te agrada dentro da hipnose? Existe, claro. Eu acho que, para mim, na minha forma como receptor daquilo que a hipnose produz, tenho a mente aberta para conseguir, obviamente, absorver vários campos e várias ideologias. Eu, por exemplo, estudei terapia com alguns tipos de professores, estudei hipnose com outros, estudei hipnose conversacional com outros, portanto, no fundo, fui fazendo um caminho, ir buscando um bocadinho dessas coisas. E agora, acho que já cheguei a um ponto e muito neste trabalho tem sido em conjunto com o Adolfo, realmente, que começámos a desenvolver ideias. Nós gostaríamos dizer que temos um laboratório criativo, portanto, ele tem a sua individualidade clínica e terapêutica e como pessoa, como ser humano, eu tenho a minha também e temos caminhos que fazemos com as marcas pessoais, portanto, ele tem marcas pessoais, eu tenho marcas pessoais, portanto, que fazemos esse caminho também de uma maneira mais individual. Mas depois temos algo que nos uniu que é um gabinete criativo e, de facto, onde saíram estas ideias e por isso é que esta parceria tem estado vindo. Agora, respondendo a esta questão, portanto, numa posição, eu próprio, numa posição de receptor, estou receptivo a qualquer situação. Eu não me faço confusão nenhuma que a mesma pessoa que faz clínica a seguir à noite possa fazer um show de estritipnose. Não me faz confusão nenhuma. Sei que para algumas pessoas isso faz. Há pessoas que acham que, ai, meu Deus, hipnose não se pode porque se está a fazer terapia não pode fazer show porque se descregulei. Eu não acho nada disso. Acho que se a pessoa estiver a fazer terapia tem é que ir fazer segundo aquilo que é um processo correto, eficaz, humano e profissional. Se depois de terminar isso decidir fazer a estritipnose está ótimo. Não me faz confusão justamente mesmo. Obviamente, isso é na minha posição de receptor. Portanto, ou seja, se alguém me viesse falar de uma nova inovação uma mulher nova de fazer hipnose eu estaria receptivo a ouvir e a perceber. Depois misturo tudo isso na minha perspectiva e, obviamente, na minha perspectiva fui-me especializando. Eu costumo dizer sei fazer um bocadinho de tudo mas há coisas que sei fazer melhor. E aquilo que sei fazer melhor é a parte daquilo que eu gosto de chamar ou que nós gostamos de chamar é hipnose de livre. Ou seja, o que eu gosto é daquela ideia de hipnose ser um látio e uma extensão natural de falar. Eu gosto de ir ao café e fazer hipnose mesmo sem saber que estou a fazer hipnose e ninguém está a fazer hipnose. Ou seja, às vezes até brinco com essas situações de chegar lá e olhar para alguém pego-me um café, por favor. E, de repente, nós sentimos logo que alguém já entrou num transe e isso é que me diverti. Pronto. E, obviamente, fazer isso depois também nos cenários clínicos e em outras situações. Mas é isso. Isso é que me apaixona. Falar hipnose ser hipnose. É isso que me apaixona. É uma das mensagens que nós estamos sempre a passar. Acho que isso é comum. Aliás, passamos muito uma palestra de hoje que foi a lot of people, desculpe, muitas pessoas ensinam como fazer hipnose. Nós ensinamos isso também. Mas, eu acho que aquilo que nós mais gostamos é como fazer a pessoa tornar-se hipnose. E isto, às vezes, choca. tornar-se hipnose, como é que uma pessoa se torna hipnose? Porque tornar-se hipnose é ir primeiro. Milton Erickson tinha uma expressão muito fantástica quando estava com um cliente ou uma pessoa que estava a falar e ele dizia o seguinte, que ele era e eu tenho um grande pote de amor aqui para si. É meu e é para si. É uma oferta. Mas você tem que ir buscar. Ou seja, o que é que ele estava a fazer? Ele estava primeiro a tornar-se naquilo que ele queria que a pessoa se hipnose também. E, efetivamente, o que nos agrada mais é ser hipnose em qualquer momento e em qualquer contexto. Seja como pai, seja como marido, seja como filho, seja como amigo, em qualquer momento, em qualquer lugar. É fantástico. Muito bom. Sabe que, e até resgatando um pouco do que você falou, o ser hipnose pode estar associado até a uma questão de marca. Você falou, nós gostamos de levantar essa bandeira. Estou usando aqui para fazer a base. Sim, sim. E levantar essa bandeira, você falou que ambos, cada um trabalha a sua própria marca e você tem um... Como é que é o desafio de trabalhar a marca nessa indústria? Para vocês, por exemplo, eu não sei como funciona de repente em Portugal a aceitação do hipnose. Eu não imagino que se a gente fizer um benchmark pela que eu tenho conversado com vários amigos lá também em Portugal, em outros lugares, cada um passa por determinados desafios. mas o que todo tem que passar na hora de entrar nessa indústria é construir a sua própria marca. Qual é o desafio que de repente tem que passar? O que nós achamos é o seguinte, falando, por exemplo, em Portugal, nós estamos a procurar realmente chegar ao mundo inteiro, mas pronto, temos mais conhecimento para já de como funcionam as coisas em Portugal. Está a haver claramente uma aceitação crescente da hipnose clínica. Ou seja, há cada vez mais pessoas e isso é um enorme motivo de orgulho. Até que se calhar quando trabalhávamos há 5 ou 6 anos atrás, as pessoas chegavam a uma consulta de hipnose depois de terem corrido tudo. Já terem ido ao psiquiatra, já terem ido ao médico, já terem ido ao terapeuta, ao bruxo, a tudo o que seja e depois no final vinham à hipnose a ver se a última solução seria esta. E muitas vezes era a que funcionava. Hoje em dia já vemos o contrário. Já vemos até, não é sempre, mas já vemos pessoas a chegarem e a dizer assim, olha, eu estou a passar uma situação comigo e vim à hipnose. Portanto, como primeira ferramenta de solução. E isso para nós é espetacular. Portanto, isso está claramente a ser crescente porque é mais falado, mais noticiado e acho que as pessoas já começaram a levar um pouco mais a sério. Já é muito raro alguém chegar com uma noção de descrença. As pessoas já vêm um bocadinho com uma ideia interessante e até bem informada sobre aquilo que é hipnose. Por outro lado, no que diz respeito à utilização da hipnose em todo aquele outro contexto que nós estamos a procurar dar com o nosso trabalho, honestamente, não achamos que seja ainda muito falado. Ou seja, as pessoas ainda não criaram muito esta noção. Aliás, nós estávamos deliciados a ouvir a palestra do Fábio mesmo porque, na realidade, nós também gostamos muito dessa ideia da hipnose ser aprendizagem. Acho que as pessoas ainda não fizeram aquele cliquezinho na cabeça de perceber isso. Portanto, ainda não olham para a hipnose. Se calhar olham mas eu não tenho nenhum problema. Pois, mas a hipnose você pode aprender a ser tudo. Você pode aprender a ser hipnose. Pois, mas eu não tenho nenhum problema. Portanto, há esse dilema, mas acho que se calhar somos nós que vamos ter que fazer esse trabalho e estamos claramente no pelotão da frente porque os nossos colegas, há mais colegas a falarem da hipnose crônica. Há algumas pessoas em Portugal que fazem um bom trabalho. Não vamos mirar isso. Mas se calhar é fazer este caminho de levar a hipnose para tudo e chegar a todo lado. Acho que se calhar somos praticamente pioneiros em Portugal em fazer isso e que isso é o problema de isso. Bom, eu acho que nós vamos chegando aqui mais ou menos ao final dessa nossa conversa e... Cara, quando a gente não tem o caminho pavimentado tem que cortar o mar. É verdade. Eu sou do Brasil, eu sou de Goiás, no interior do Brasil e tenho minha família hoje... Hoje, atualmente, elas moram em Mato Grosso. Mato Grosso é um estado que está um pouco mais ao norte de Goiás, divisa com Goiás, como ao norte do Brasil. E é interessante que, por exemplo, em alguns lugares lá no Mato Grosso você vai encontrar os índios originais daquela região. E a maneira com que você observa como eles vivem hoje é completamente já de alguma maneira adaptados à nossa realidade atual da sociedade moderna, mas ainda assim mantendo seus costumes, tentando manter suas tradições, vivendo, por exemplo, na beira de um rio, dentro do marco e tal. Aí você vê, por exemplo, um índio que tem a sua cultura, que está ali criada, toda surgida e toda montada e toda elaborada num universo que já não existe mais, porque era no meio de uma mata, de uma floresta que já não existe mais, porque aquilo que existe já é muito reduzido. Então, eu começo a refletir, outro dia eu estava no Brasil e fazendo palestra sobre questão da educação com alguns professores e com alguns alunos, uma coisa que eu comecei a refletir foi o seguinte, imagina o seguinte, eu estou num contexto, um contexto que era comum para mim, estava tranquilo naquele contexto, agora sou obrigado a me adaptar, mas essa adaptação é uma adaptação complexa, que agora já não depende mais de mim, depende de todo um ecossistema. Como a gente fala, por exemplo, lá eu tenho, por exemplo, um primo que trabalha junto com esses índios, o que acontece ali? Ele está lá ajudando a manter a qualidade da água das aldeias indígenas. Isso é um trabalho fenomenal, manter a qualidade das águas e significa um programa de saúde público para a gente também. Agora, então você vê que o ecossistema é todo agora adaptado e que você vê culturas se misturando dentro de um ecossistema que agora é lindo. Dentro da hipnose, fazendo um gancho no que você falou, quando eu comparo a hipnose que eu observei no final dos anos 90 lá no Brasil com a hipnose no final dos anos 2000 e 10, 2008, 2009, acontecendo no país de língua hispana e depois já nesses últimos anos aqui nos Estados Unidos, nessa década atual, o que eu começo a perceber? Eu começo a fazer uma análise e ver eu consigo perceber essa transição, mas eu começo a ver também uma modificação do ecossistema da hipnose. E aí eu começo a ver uma diversificação, por isso que no início quando nós falávamos eu dizia o seguinte, ah, eu prefiro ver a hipnose como hipnose e só hipnose sem vários sobrenomes. Começo a ver uma diversificação tão grande que daqui a pouco a pessoa que praticar um determinado tipo de hipnose, ela vai depender demais de outros atores e ela vai estar talvez muito dentro, muito especializada naquela linha de hipnose. Por exemplo, uma das coisas que tem surgido muito nas conversas recentes que eu tenho observado é a hipnose num contexto espiritual, resgatando uma hipnose talvez que já tinha sido usada nesse contexto no passado. Tem bastante publicações surgindo agora recentemente do espírito, o hipnose ou a junção da hipnose que a gente tem com o afeto e que aí faz um pouco dessa que conecta um pouco com essa coisa que eu estava tentando fazer de paralelo lá com o exemplo dos índios. Quer dizer, no primeiro momento o ecossistema vem e não aceita, depois eles resolvem, mas aí depois trata de adaptar aquele mundo. Então você vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos cada estado mais ou menos tem a sua regulação de hipnose. No Brasil a gente não tem uma regulação legal de hipnose. Tem países que, por exemplo, a hipnose não é aceita porque você não pode usar o termo hipnose. Tem países que você pode até usar a hipnose, mas o resultado que você consegue com a hipnose você não tem autorização de fazê-lo. Então toda essa questão do ecossistema ela está aí nessa transição. Eu acho que em algum momento vão haver dependências entre áreas e profissionais e eu acho que nós estamos passando por esse momento desobjetivo. É uma visão, não sei como é que vocês enxergam isso. É interessante, é interessante a visão. Quer dizer? Não, não, pode ser. Eu acho que, de facto, eu às vezes quando essas situações são reais, portanto há sítios que ainda não se validam os resultados, outros ainda não estão sendo autorizados, porque eu acho que às vezes também existe alguma culpa, entre aspas, também da própria comunidade. Ou seja, porque eu acho que a visão que se calhar nós até os três partilhamos, ou seja, que a hipnose no fundo é um ato de sermos nós, ou seja, a hipnose é um ato de comunicar, a hipnose é uma forma que eu costumo às vezes dizer às pessoas, as pessoas, ah, mas vai-me hipnose a dar? Eu disse, vou, porque a hipnose no fundo já está dentro de si. Ou seja, a forma como o seu cérebro funciona, a forma como, nós vimos aqui há dias até recentemente um vídeo que estávamos a comentar, não é? De um especialista também neurocientista que dizia que até aos sete anos de idade as crianças estão praticamente em hipnose sempre. Porque é quase uma função do cérebro para se levar a aprendizagem. Exatamente. E como é que se tem uma coisa, ou seja, como é que a ciência, como é que as leis, como é que os governos temem uma coisa que é a natureza? É verdade. Eu nunca consegui compreender isso e às vezes só me dá a vontade. Eu não tenho grande energia nem paciência pessoal para estar envolvido em debates, não é? Um a dizer que credibiliza, outro a dizer que descredibiliza. Não tenho paciência nenhuma para isso. Eu quero é fazer resultados, quero é transformar a vida das pessoas e obviamente estamos legalizados para trabalhar e até pertencemos também a alguns quadros diretivos de uma associação em Portugal, mas independentemente disso é um ato da natureza. Portanto, às vezes quase me dá vontade de rir, não é? Quando em alguns momentos se questiona isso, não é? Os resultados de hipnose. Hipnose é quem nós somos. Hipnose é falar, falar com significado, falar com emoção, criar persuasão. Os nossos estados hipnóticos são funções da mente. Portanto, não entender isso, não valendar isso, vou dizer uma palavra feia, mas é estúpido. Lá, é estúpido. É ridículo. Mas nós temos debatido bastante nas nossas conversas que efetivamente se houver alguma validação da hipnose virá através do campo talvez da neurociência daqui a algum tempo. Agora, quando houver essa validação, efetivamente, porque nós cada vez estamos, e vivemos nessa era, como é óbvio, embora as pessoas já começam a procurar a hipnose como uma solução, mas é independentemente de tudo, o condicionamento que foi feito até aos 7 anos de idade, já vem de que tenho um problema depressivo, eu tenho que ir logo ao meu psiquiatra, vou ter que tomar medicação, vou ter que comer, eu não tenho nada contra a medicação, mas nós sabemos que não resolve, que não vai resolver, e depois, em paralelo, ter uma coisa que resolve, efetivamente, mas que não se percebe como, como é que isso é feito? e tu disseste, ah, então você vai me hipnotizar, eu costumo dizer, você já está hipnotizado pelo problema, não é? Eu vou hipnotizá-lo com a solução, é só isso que vou fazer, não é? É verdade. E é essa a questão, agora, essa validação é sempre o grande entrave que nós temos na área da hipnose, ainda agora estávamos a falar de que em muitas outras áreas, como a área do coaching, como a área da PNL, já tiveram alguma validação, não é? E tem uma grande expansão, hipnose está a fazer o seu caminho. Estou convidindo que as neurociências chegam lá. Mas o que o Fábio disse muito bem, estamos a cortar mato, não é? E esse mato estamos a construir uma estrada. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, se calhar estas questões já nem são bocadas. Eu acho que esse momento onde nós vamos passando, na resolução do porquê a hipnose, depois a como funciona a hipnose, o porquê funciona a hipnose, e juntando tudo isso, fazendo com que as pessoas um pouco entendam, acho que o ecossistema começa a estar um pouco mais maleado e aceitar, não é? Mas a verdade, desculpa, eu te proponho esse o como que o Fábio acabou de dizer é exatamente isso, é a chave. Nós muitas vezes, nós dizemos assim, por exemplo, uma pessoa que diz assim, eu gostaria de ser milionário, não é? Mas a pessoa não pensa no que é que gostaria de ser e porquê gay. O como, como? Ai, como? Não há hipótese, não tenho hipótese. Nós ficamos presos no como, não é? E a hipnose, eu acho que está presa no como. A pessoa, como é que funciona? Se não consigo explicar como funciona, então descarta, não é? Mas a verdade é que funciona, tem resultados, mas o como está ali sempre naquela... É verdade. Eu gosto, eu gosto de sempre ressaltar, eu posso até te falar o seguinte, olha, eu me pergunto, como é que eu faço para chegar no, sei lá, pergunta de um, aqui tem um Starbucks, que é quase toda a esquina. como é que eu faço para chegar no Starbucks? Vai virar aqui à esquerda, na próxima quadra. Poderia te falar assim, mas eu posso também dizer o seguinte, olha, você segue aqui nessa direção e aí logo você vai chegar. É muito lago, mas na primeira vez eu te disse realmente o caminho, e aí, mesmo que eu te dei o caminho, eu ainda falo assim, olha, vai e verifica, sei lá, porque não confia em mim. No meu último livro, eu falei isso na palestra também, mas no meu último livro eu faço toda a parte de introdução e em determinado momento eu termino a parte de introdução dizendo o seguinte, não confie, né? Passou o seu caminho. É verdade, porque é o seguinte, você que conhece, usa muito de indução e sugestão no áudio, você vai entender. No final das contas, o que eu quero dizer lá é o seguinte, duvide, porque duvidar, no final das contas, é acreditar. É verdade. É preciso processar para novidar, é preciso induçar. Então não deixa de ser um processo de indução. É verdade. É verdade. Entreguei o ouro aqui. Bom, acho que foi uma conversa excelente que nós tivemos aqui, nós temos uma tarde muito agradável aqui e eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Nós é que agradecemos. Agradecemos também, Fábio. É fantástico. Vou deixar aqui todas as informações onde está sendo publicado esse material para que as pessoas possam conhecer o produto de vocês, conhecer um pouco mais a receita de vocês, tanto nas mídias sociais como também, obviamente, lá no áudio de hipnose. Tá bom? Combinado isso. Um grande abraço. Obrigado, Márcio, por estar aqui. Obrigado, por estar aqui. E um grande abraço para você e nós nos vemos, nós nos falamos na próxima oportunidade. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal. Quero também te pedir para se ainda não inscrito, se você ainda não está aqui inscrito, que você se inscreva no canal e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo e que são, de repente, do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo.